Aqui, dois elementos complementares se fundem com naturalidade. A terra fixa e a água mutável. A taurina e o pisciano. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. Noventa e nove por cento. A compatibilidade entre a terra e a água é divinamente linda, perfeita, fértil e necessária. A taurina e o pisciano são dois dos maiores representantes do hedonismo. Aqui, todas as expressões dos prazeres se fazem presentes, seja no corpo ou na mente. A intimidade entre esses dois signos acontece a distância e de forma magnética. Pode ser assustadoramente lindo a forma como esses dois signos do amor se relacionam na intimidade. Quanto à sexualidade, a taurina representa a arte de fazer amor, ternura e sensualidade. O pisciano representa o culminar de um encontro sexual, o orgasmo. Este é um lugar onde Vênus é exaltado, mágico, misterioso e incrivelmente perfeito para a taurina. Eles podem se perder um no outro, realizar seus sonhos e satisfazer um ao outro pela pura existência. Quando o pisciano encontra a taurina perfeita, eles podem ficar intrigados e aliviados ao mesmo tempo por sua natureza, pois o que o pisciano vê é exatamente o que irá obter um amor à altura. Esta é quase sempre uma relação de doação, onde ambos os parceiros estão igualmente satisfeitos quando se trata de intimidade, de sexo. confiança oitenta por cento. O homem de peixes encontrará na taurina o seu porto seguro, a ponto de abrir seu coração de forma plena e espontânea, ao perceber o quão estável ela é. A beleza do contato entre um pisciano e uma taurina está no fato de que quando juntos, ambos perdem a necessidade de se esconder, deixando suas emoções crescerem com felicidade. O verdadeiro homem de peixes traz uma qualidade mutável, ou seja, eles podem mudar seus pensamentos e emoções inesperadamente, sem uma razão clara. Se isso acontecer, será um sinal claro de que a confiança nele precisa ser limitada. Basicamente, quando os piscianos ficam entediados, eles podem começar a pensar em desculpas e mentiras antes mesmo de perceber que o relacionamento acabou. Cabe a taurina aprender a perceber a descamação de seu pisciano. Se esses detalhes acontecerem, de duas uma, ou eles lutarão pelo amor e a união, ou cada um seguirá seu caminho pacificamente, pois até no término de uma relação, eles são perfeitos. Intelecto e comunicação, 95%. Lua, Mercúrio, Júpiter e Netuno terão um papel muito importante na comunicação física, mental e espiritual na vida de ambos. Touro e peixe se entenderão através de todos os tipos de comunicação não verbal, curiosos sobre o próximo movimento um do outro. A sutileza de peixes é algo verdadeiramente inspirador para os taurinos e eles sentirão a necessidade de conhecer cada detalhe do comportamento de seu parceiro. Ambos os signos não são muito falantes e Mercúrio em peixes está em queda. É por isso que eles realmente precisam formar um forte vínculo emocional e ouvir um ao outro com poucas palavras. emoções noventa e nove por cento. A taurina e o pisciano tem uma conexão emocional mágica. Enquanto peixes não mudar de ideia e nadar para qualquer direção, seu relacionamento deve ser cheio de amor e admiração. O pisciano exalta Vênus, o regente da taurina, o que não é apenas amor, mas adoração. A taurina pode se sentir por muito tempo como o centro do mundo de alguém, amada e querida, até o ponto de uma beleza insuportável. Se esse sentimento continuar, eles podem permanecer em um belo relacionamento por muito tempo. valores oitenta e cinco por cento. A taurina está voltada para uma realidade material e o pisciano para uma realidade emocional. Seus valores são bem diferentes, mas é justamente este nível de diferença entre dois signos tão compatíveis que os faz serem um dos casais mais compatíveis de todo o zodíaco. Nenhum outro signo do zodíaco pode realmente entender a maneira como esses dois valorizam o amor, especialmente se estiverem apaixonados. A taurina tende a valorizar toda a expressão artística. O pisciano tende a valorizar todo o potencial mental criativo. O pisciano imagina e a taurina concretiza. Atividades compartilhadas, setenta por cento. Esses dois exemplares do amor individual e coletivo, terreno e divino compartilham muitas qualidades. Aqui a taurina pode se mostrar muito caseira, tranquila e sossegada. E é justamente nesse ponto que o pisciano a convidará a sair e conhecer lugares que ela normalmente não iria. Se a taurina se encontrar em uma situação confortável demais, ela tende a ficar para sempre neste conforto, presa à estética, mesmo quando a beleza deste lugar desaparecer. Isso pode desacelerar todo o movimento dela, podendo entediar o pisciano, que no fundo anseia por movimento, por aventura. Mas, felizmente, este é mais um detalhe que eles, sem dúvida, resolverão da melhor forma. Resumo, oitenta e oito por cento. Aqui, o pisciano se funde com a taurina, eles podem viver um grande amor enquanto o ideal pisciano durar. Ambos anseiam por romance e beleza em suas vidas e farão tudo o que for necessário para manter a beleza entre eles. A taurina manterá o pisciano com os pés no chão no mundo real, mostrando-lhes como fundamentar sua criatividade, enquanto o pisciano elevará a taurina, tornando-a mais suave e flexível. Este casal tem a missão de convencer a todos ao redor que o amor verdadeiro existe. De fato, nesta configuração, isto pode ser visto. Se eles saborearem suas diferenças e nutrirem a beleza do amor que compartilham, seu relacionamento pode durar e ser tão inspirador quanto um sonho se tornando realidade. e aí Obrigado.